Seja muito bem-vindo ao Clube do Livro. Mais uma vez estamos juntos. Eu espero que você tenha sentido saudade, porque eu senti bastante. E hoje nós vamos falar sobre um livro muito legal. Esse livro se chama Louco Amor. Pelo nome você já deve ter sentido um arrepio, né? Mas vamos lá. É esse livro aqui que o Marco já está mostrando. Eu vou apresentar esse homem, que é o nosso seminarista. Ele é líder da comunicação aqui de Pinheiros. E nada melhor do que falar sobre Louco Amor, né? Que é o amor de Deus por nós. E o autor é o Francis Chan. Francis Chan, ele é muito usado aqui, né? Fica estranho falar muito usado, né? Mas o Francis Chan, ele tem uma literatura chamada Multiplique, que a gente usa aqui nos discipulados, entre os discipulados dos jovens. Ele é autor, professor e pregador. Mas vamos lá. Primeira pergunta, Marcos, pra você que ama o Francis Chan. Na verdade, como que surgiu essa paixão pelo livro? O título já me impressionou. Eu gosto de títulos que são diferentes, né? E nos dão curiosidade pra conhecer o conteúdo do livro. E o título me impressionou muito, porque eu sempre falei em roda de amigos, assim, quando a gente vai debater sobre Deus e sobre teologia e tal, como quanto é louco essa experiência, quanto a mensagem da cruz é loucura, né? E quando eu vi um livro chamado Louco Amor, eu já comecei a imaginar o que esse livro falava e tinha certeza que ele iria complementar algo que já vinha na minha mente, já vinha compartilhando com outros amigos. E realmente foi isso que aconteceu, né? A leitura do livro me... Sobriu as expectativas, né? Sim. Então, já está aqui de dica pra você. Já pesquisa aí, já compra esse livro. Aproveita que você já está com o computador aí na frente. Já pega aí o link e já compra, porque é muito bom. Eu vou deixar agora pra vocês um videozinho do Francis contando uma coisinha pra vocês, que vai dar mais pauta pra nossa conversa. Now... Stop and think about the fact that right now, you and I are standing on a giant ball that's spinning at a thousand miles an hour. I'm the only one that thinks this is weird. The fact that we're flying around this ball of fire that's like a million times our size. We're flying around this thing at 67 thousand miles an hour, and we just go, yeah, it's just another day. There's nothing normal about it. This place is amazing. It's gorgeous. Don't miss it. Think about these bodies we're living in right now. I mean, the way we're created to feel. You know, the feelings you get when you first fall in love and you just want to scream to someone. You feel like something inside you is welling up. Or the feelings you get in relationship, for me, it's with my daughters. And I tell you, when I hug them, it's like I've got all this emotion inside where I just want to squeeze them to death and scream out how much I love them. I'm just crazy about them. What is that? And even things like laughter. Most people never even think about laughter. But to me, it's like, you know when you laugh, whether you're a person that just laughs your head off or you're one of those people that just kind of goes, you know when you're trying to hold it in. I mean, what is that? I mean, stop it. To me, that points to God. That makes me think, you know what? That is amazing that God would create something like laughter. Now, the Bible says there's no way you can experience all this, feel all this, and see all this, and then go, I think it just was all an accident. I think it just came from nowhere. There's no way. The Bible says that you have no excuse, no excuse for not believing in God, because you can see God in everything. So, Marcos, hoje em dia, a gente tem a impressão de que a gente perdeu essa questão do deslumbramento, né? A gente banaliza o conhecimento de Deus. Você acha que isso é uma coisa muito real? A gente deixou de contemplar coisas belas no Evangelho, a gente deixou de contemplar a beleza de Cristo, de falar sobre isso, e esse distanciamento de quem é Deus mesmo, né? De conhecer um Deus que tem primazia sobre todas as coisas, que criou tudo de forma tão bela, essa paixão do nosso coração pelo ser de Deus, nos distanciou muito disso, nos esfriou espiritualmente, e é exatamente isso que o Francis Jean combate nesse livro, que é a mornidão espiritual, né? Ele diz que a gente precisa sair dessa zona de conforto, sair desse marasmo que a religião, a rotina, o dia a dia nos coloca e nos convida a experimentar um Evangelho mais real, um Evangelho de novidade de vida mesmo. E aí que ele começa falando sobre a grandeza de Deus, sobre quem é Deus, né? E lendo as palavras dele aqui e as referências bíblicas que ele traz, o nosso coração começa novamente a arder, sabe? E a nos apaixonar por Cristo, pela obra, pela pessoa, e nós começamos a valorizar esse louco amor, né? Dado por nós e nos motiva a retribuir esse amor também de alguma maneira com a nossa vida. É um lance de retribuição, porque ele já fez, né? Já fez algo por nós. Eu tava dando uma olhada na vida do Francis Jean, né? Olhando a biografia dele e eu achei muito interessante. Porque ele foi uma pessoa que sofreu muito, né? Com mortes. Assim, a infância dele foi seguida de várias mortes. A morte da mãe, a morte do madrasta, a morte do pai depois. E aí ele fala que desde pequeno ele é criado no ambiente cristão, só que depois de muito tempo que ele foi perceber que aquilo não era um cristianismo de fato, né? Ele não amava Deus com todas as forças. Ele vivia um cristianismo superficial. E aí quando a gente para pra analisar a nossa vida, é muito raro a gente chegar nesse conceito de, poxa, eu sou um cristão morno. Como que você, Marcos, analisa a si próprio, né? De estar sempre com o coração ardendo por Jesus? Como que é a sua vida devocional nesse sentido? Algo que ele diz aqui que me marcou muito foi assim, eu preciso pedir a Deus que ele coloque em mim amor por ele. Porque se depender de nós mesmos, né? O nosso coração pectaminoso vai sempre se afastar de Deus. Vai sempre pensar em nós, nos nossos desejos, nas nossas vontades. Mas o que ele diz é, nós precisamos pedir a Deus que ele nos encha de amor por ele. Que ele encha o nosso coração e nos atraia para perto dele. Porque é muito fácil a gente se distrair. É muito fácil a gente estar na caminhada, estar achando que está tudo bem, mas os nossos olhos não estão voltados para o Senhor. E é muito difícil identificar isso. E aí ele traz algumas características aqui de cristãos, como um cristão morno reage e isso faz a gente refletir sobre a nossa própria vida, né? Quais são os perfis de um cristão morno? Ele diz que as pessoas mornas, elas entregam dinheiro a instituições de caridade para aliviar a sua consciência, mas elas não entregam aquilo que existe de mais precioso que é a sua própria vida, seu tempo, né? Sua dedicação. Como que é uma linha tênue, né? Que às vezes a gente avalia essas pessoas como as pessoas boas de verdade. Exato. Ele diz que as pessoas mornas sempre tendem a escolher aquilo que é popular e a desprezar aquilo que é certo e quantas vezes a gente abre mão de valores que a gente considera certos, mas irrelevantes, né? E diz, ah, tudo bem, isso aqui é necessário eu fazer e a gente vai e faz. Mas isso é característica de alguém que está frio na fé, né? De alguém que não está levando o evangelho de verdade, assim, na sua vida, né? Ele diz que gente morna considera radical aquilo que Jesus espera de todos os seus seguidores. Ou seja, a Bíblia está pedindo demais de mim, né? É impossível cumprir os mandamentos, então eu vou viver como eu quiser, da forma que eu quiser, porque o padrão que Jesus colocou é muito alto e não dá para eu seguir. Então eu jogo a toalha e bola para frente. E quantas pessoas hoje na igreja pensam assim também? Quantas pessoas acham que a religiosidade, né? Sempre colocam esse título de, ah, é religião, por isso que são regras. Eu não sigo regras, eu sigo Jesus. E com esse pretexto, elas se afastam completamente do evangelho. Elas não vivem uma vida de renúncia. Elas não estão dispostas a se sacrificar, a sacrificar o seu próprio eu para buscar estar mais próximo possível daquilo que o próprio Senhor pede e exige de nós. Então, quando a gente abre mão de lutar por isso, é uma característica de que nós estamos esfriando na nossa fé. Ele diz que crentes mornos também não querem sofrer rejeição. É a galera do mimimi, né? Diz, ah, pisou no meu pé, o mundo caiu. Mas, se você é crente, se você vai sofrer rejeição, você vai precisar pagar o preço. Então, viver essa vida light, esse cristianismo light, é uma prova de que você é um cristão morno, né? Então, se você não sofre de forma nenhuma na sua vida, desconfie do cristianismo que você tem vivido. Porque o verdadeiro cristianismo vai te dar dor de cabeça, vai te trazer sofrimento, vai te trazer até inimigos, né? Inimigos da fé. Então, a gente precisa realmente parar e refletir sobre o cristianismo que nós temos vivido. É algo muito particular, muito individual, né? A gente tem muita facilidade de identificar no outro características que precisam ser melhoradas, até espirituais, mas parece que a gente fica cego para nós mesmos, né? Para o nosso próprio pecado, para as nossas próprias falhas. E analisar a si mesmo é um exemplo, é uma atitude que deve ser diária, frequente na nossa vida. Exatamente. É uma questão de ser radical, mas não no sentido pejorativo da palavra, porque hoje em dia está banalizada. As palavras de radical sempre estão remetidas a algo ruim. Mas radical vem da palavra raiz, né? Você ir profundo, você ir naquilo que você realmente precisa tratar. E, assim, nesse sentido, eu achei que o livro, ele é muito radical. Porque a gente tem a impressão de que vai ser um livro que vai falar sobre o amor, assim, se você olhar o livro e você não ver nada, né? Não ver nada sobre, você vai achar que é uma questão de amor que é pregado hoje em dia, que Deus é amor, que, olha, ele vai deixar passar do jeito que você está, você pode ficar. E não é isso, né? É exatamente o contrário, que é um amor radical, tão radical, que quando você se encontra com Jesus, quando você é encontrado por ele, achado por ele, você muda, assim, da água para o vinho, né? É uma mudança total. Esse livro, você indica, assim, tem alguma faixa etária que você fala, não, esse livro é para essa idade aqui. Ah, eu acho que para todo mundo. Porque ele traz exemplos muito práticos e cita também exemplos de outras pessoas que viveram de forma radical em várias etapas da vida. Um dos testemunhos que ele cita aqui, acho que eu não vou achar agora, mas é de uma criança que ela trabalhava, ela tinha 14 anos, e ela trabalhava cuidando de outras crianças, ganhava o dinheirinho dela e utilizava esse dinheirinho para comprar a Bíblia para os seus colegas da escola. E a vida dela, o investimento dela, tudo aquilo que ela recebia, por pouco que fosse, ela investia na compra de Bíblias para presentear a outros. E aos 14 anos, essa menina sofreu um acidente de carro indo para o cinema e morreu. E ele foi convidado para estar lá, fazer o enterro dela, e quando ele perguntou quem queria entregar a sua vida para Cristo, 200 pessoas decidiram por aceitar a Jesus. E a vida daquela menina aos 14 anos teve um impacto, transformou a vida de 200 pessoas que estavam ali. E ele fala que essa garota ganhou mais vidas com 14 anos para Jesus do que muitas pessoas que estão na igreja desde pequenininho e vão morrer na igreja, mas nunca resolveram se entregar para o Evangelho, sabe? E como você falou, a nossa vida muda da água para o vinho, e isso inclui as nossas finanças. Isso inclui onde a gente tem depositado o nosso tempo, os nossos bens. A gente acha que dizimar, dar uma ofertinha aqui e ali está tudo bem. Mas esse cristianismo radical envolve muito a gente analisar onde a gente está depositando o que a gente tem de mais precioso. Sabe? Nos faz pensar se a gente tem investido em pessoas, sabe? Ou se a gente tem investido só em nós mesmos. Se a gente tem pensado no outro ou se o nosso olhar está muito voltado para o nosso próprio umbigo. e alguém certa vez falou que é obrigação de todo cristão investir em outro. E investir financeiramente. Não está falando de dízimo, de oferta não, mas de você pegar alguém e dizer assim, olha, eu vou ser benção na sua vida financeiramente, eu vou investir em você, vou pagar um custo para você, vou, sei lá, de alguma forma investir financeiramente em alguém. Mas isso é tão difícil porque mexe no nosso bolso, né? Mexe nas nossas preferências, mexe naquilo... Nos nossos planos. Nos nossos planos, exato. E os nossos planos geralmente estão sempre em nós mesmos, na nossa família, na nossa casa. Quase nunca fora, né? Mas o evangelho é sobre pensar no outro, né? A Bíblia não nos instrui a adquirir riquezas para nós mesmos. Pelo contrário, ela nos instrui a colocar os outros superiores a nós mesmos, a amar o próximo, a pensar no próximo, a fazer tudo pelo bem do próximo. A gente esquece muito essa parte do próximo, né? É. E foca muito em nós mesmos. Quando a gente tem essas atitudes, geralmente elas são focadas no eu também, né? A gente vê que está tudo permeado do eu a ponto de, tipo, eu vou fazer esse bem, mas eu vou postar aqui na minha rede social que eu sou bom. Então, é de suma importância quando a gente entende o que o Sean estava falando, quando a gente é alcançado por esse amor e a gente entende que não é a gente que está fazendo, né? A gente entende que não é a minha bondade, isso não é inerente a mim, mas isso foi uma transformação que Cristo fez pelo amor dele. Por isso que é tão louco, né? Por isso que o nome é tão ideal para o livro, porque é um amor muito louco porque ele pega um pecador que não tinha condições de fazer nada de bom, que tudo que ele fazia era trapo de imundiça, e transforma ele numa pessoa que é capaz de fazer o bem de fato visando o bem do outro e não de si próprio, né? É. E é tão louco que isso é um debate muito grande dentro da própria igreja, né? Ele cita aqui que muitos cristãos são os primeiros a criticarem uma postura radical quando se fala de evangelho, né? Quando você decide viver o evangelho de forma radical e intencional, as primeiras pessoas que vão levantar para te criticar são os próprios cristãos. E ele cita o exemplo dele quando ele voltou de uma viagem missionária e ele com a esposa, com os filhos, começaram a observar a casa e disse essa casa é grande demais para a gente. Vamos vender a casa porque com esse dinheiro a gente vai poder abençoar outras pessoas e a gente vai comprar uma casinha menor onde é suficiente para a gente viver bem. E aí ele disse que os cristãos foram os primeiros a criticarem e dizer ah, os seus filhos não merecem isso, os seus filhos merecem crescer em uma casa grande, sua esposa é tão boa, não merece isso, não merece essa loucura que você está fazendo. Para que vender uma casa grande para uma menor para ajudar os outros? Se você pode ajudar de outras maneiras, isso é loucura. E isso me impactou muito porque mostra que ele vive esse louco amor, sabe? Ele, na prática, experimentou o que é abrir mão do próprio conforto para tentar espalhar um pouquinho, dar conforto a alguém que tem zero. E independente do grau das nossas ações, sejam grandes ações ou sejam pequenas ações, como a da garotinha que eu citei aqui que comprava bíblias e o outro vendeu uma casa. Então, independente do tamanho da ação, o que Deus está preocupado é com o nosso coração, com aquilo que nos move e que nos motiva para fazer algo por alguém. Nesse sentido, sobre, por exemplo, ele deixou de ter a casa dele e as pessoas olhavam aquilo e falavam que ele não está amando a família dele, ele está deixando a família dele ao Léo. E o interessante é o como que, do ponto de vista bíblico, isso é rico, porque, na verdade, ele estava dando uma riqueza muito maior do que uma casa para os filhos. Ele estava ensinando eles a serem como Cristo, a não ter amor sobre as coisas da terra, a não ter amor aos materiais, o que é material, mas ter amor ao reino, a abrir mão do seu próprio prazer para amar o próximo, para abençoar pessoas. E eu acho que é incrível isso que ele fez. E, assim, a gente para para analisar a nossa vida e fala, poxa, será que eu teria essa capacidade de deixar os meus bens? Ah, e aí as pessoas, ah, mas eu ganho pouco, ah, mas o que eu tenho não é suficiente nem para mim. Será que não é suficiente nem para você? A gente, a gente está lá, a gente fala que não é suficiente para a gente, mas, no final de semana, a gente come uma pizza. A gente fala que não é suficiente, mas a gente vive frequentando lugares caros. Então, às vezes, é uma questão de vontade, né? É uma questão de você realmente abrir mão daquilo para fazer a vontade de Deus. O nosso, a nossa ideia do que é essencial é muito deturpada, né? A Bíblia diz que se nós tivermos com o que comer e com o que nos vestirmos, que nós estejamos alegres. Mas a gente só quer se alegrar quando a gente tem o carro do ano, um apartamento comprado, e comer, beber e se vestir já não é mais essencial, é muito pouco, a gente precisa de muito mais do que isso. Isso é interessante que dá um assunto, assim, para anos, né? Porque a gente tem no nosso vocabulário o preciso, né? Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Só que a gente nunca para para analisar se a gente, de fato, precisa, né? A gente não precisa de um segundo sapato, se a gente já tem um, do precisar, né? Da necessidade. A gente quer, então a gente não usa o nosso vocabulário eu quero, porque parece egoísta demais. Ah, eu quero mais um, mais cinco sapatos, não. Eu preciso de cinco sapatos nessa ocasião, aquele pelo. Então a gente passa a viver numa cultura e isso é muito sutil. Dentro da igreja a gente vê isso surgindo das pessoas falando isso, a gente fala isso. Às vezes eu percebo o que eu falo e eu tenho que me retratar. De falar assim, eu não preciso disso. E a gente tem que passar a ver o costume dos outros, né? Eu só passei a ver mais essa questão da necessidade de fato de forma realista quando, por exemplo, eu comecei a fazer trabalho nas comunidades em que eu vi o que realmente era necessário pra vida, sabe? Tem gente vivendo em cima de esgoto e eles estão sobrevivendo, sabe? E eu saí de lá em prantos quando eu fiz um projeto porque quando eu cheguei em casa eu vi que o meu chuveiro era quente, eu vi que eu tinha roupa pra me esquentar, eu vinha pra igreja todo final de semana de carro e aí eu comecei a analisar e aí eu falei assim, gente, eu não preciso de nada. Não preciso de nada. E quantas vezes a gente para pra olhar nosso dia e a gente só reclama? Tipo, quebrou uma coisinha de nada, ai, murmura. Então... E do outro lado as pessoas que tem tão pouco estão sorrindo, né? Exato. Não, quando eu fiz o projeto lá eu falei, gente, as crianças não tem nada, não tem brinquedo, não tem brinquedo de última geração, não tem o que a gente tem aqui Pinheirinhos TV pra assistir todo dia. E as crianças, elas estão lá felizes e elas escutam a palavra de Deus de uma forma tão simples porque a gente chega lá com um pão com manteiga e, nossa, pra elas é o mundo. Então, é o amor, é esse amor que ele é tão louco que os detalhes se tornam deslumbrantes pra gente, né? Sim. Uma segunda questão aqui que eu queria pautar é quando você falou de ser morno, né? Existe esperança pra quem tá nessa vida de mordidão? Quais são os passos que você indica pra essa pessoa ter? É lógico que ele colocou como que é um cristão morno. Mas quais passos a gente deve tomar a partir disso? Acho que o primeiro passo é pedir a Deus, né? Pedir a Deus amor, pedir que Deus transforme o nosso coração e pedir ciente do que você tá pedindo. Porque quando você pede pra Deus te transformar, saiba que esse processo vai ser doloroso, né? Que esse processo vai te moldar de forma que você vai precisar passar por dor, por momentos difíceis, a fim de que o seu caráter seja forjado mesmo pra glória de Deus. Então, o primeiro passo é pedir a ele isso. O segundo passo é buscar, porque não adianta pedir e ficar de braço cruzado, né? Então, tem muita gente que negligencia uma vida devocional, uma vida de oração e se pergunta por que as coisas não acontecem na vida dela, por que ela não consegue mais sentir a presença de Deus, por que ela vem no domingo e não sente nada, só ouve louvores, vai pra casa e nada acontece. Não acontece porque você não busca, né? Então, exige uma responsabilidade humana nesse processo, né? Existe que você decida mudar seus hábitos, decida buscar por mais intimidade, decida buscar por mais de Deus. E, em terceiro lugar, eu acredito que é aproveitar dos recursos que, pela graça de Deus, estão à nossa disposição, como bons livros, boas músicas, bons amigos. Então, se cercar de coisas que te fazem crescer espiritualmente e ouvir boas mensagens e conversar com pessoas, né? Que possam te aconselhar biblicamente. Aproveitar tudo isso que Deus proporciona pra nós é também uma etapa desse crescimento e desse distanciamento da mornidão espiritual, né? O interessante é que a gente citou no começo sobre a perseguição, né? Como é difícil você ser um cristão sério que busca ter profundidade e nesse caminhar de, tipo, entendi que eu tô numa vida morna. Vou tomar atitudes pra ter uma vida de verdade com Deus. Como que a gente tem que lidar com as pessoas que vão empatar esse caminho? E, às vezes, até dentro da igreja, né? Sim. Se afastar delas. A gente também tem muita dificuldade em desfazer amizades que não são mais sadias, né? Porque às vezes a gente gosta muito de estar com aquela pessoa ela nos faz rir ela nos faz distrair mas ela não nos aproxima de Cristo. Então, eu creio que a nossa essência é o nosso objetivo de estar aqui não é não é simplesmente se divertir, sabe? Não é simplesmente comentar sobre o filme do ano jogar a conversa fora eu acho que eu acho que eu tenho certeza que o fim do homem é glorificar Deus. É utilizar o tempo que ele te proporciona pra fazer algo relevante pra o reino não relevante pra você mesmo. Essa questão de você se afastar é muito interessante, né? Porque às vezes é uma questão de amor você tá amando a pessoa quando você entende que você vai ser mais benéfico dessa forma do que de outra às vezes a distância é um tipo de benefício é lógico que existem casos e casos a gente não tá falando aqui que é o geral você vai se afastar de todo mundo porque essa pessoa não te faz bem e isso também pode ser um tipo de individualismo seu, mas a gente tá falando que em casos de pessoas que são maléficas da sua vida espiritual se ela não se ela não se arrepender disso o afastamento é bíblico, né? É uma questão de você zelar pela sua vida espiritual e zelar pela sua vida com Deus que é mais importante Agora outra coisa que eu fiquei aqui pensando qual foi a parte do livro que mais te tocou? Assim que você falou até parou de ler chorei aqui mesmo que por dentro a parte que mais me tocou foi quando ele citou sobre o Deus que nós servimos ele diz assim quando você ora as suas orações são ouvidas pelo mesmo Deus que respondeu a oração de Moisés por água no deserto o Deus que concedeu a Abraão e sua esposa em fértil um filho o Deus que transformou o escravo José no homem mais poderoso do Egito depois do faraó muitas vezes nós oramos e quando oramos por causas impossíveis aos olhos humanos quando achamos que é algo grandioso demais ou difícil demais de se acontecer nós não estamos orando com toda a nossa fé não estamos depositando toda a nossa esperança nessa oração porque nós perdemos de vista quem é o Deus a quem nós estamos orando nós perdemos de vista que esse Deus é o mesmo Deus que fez maravilhas no passado no presente continua fazendo porque Deus é o mesmo quando nós entendemos que nós oramos ao Deus que tem o universo nas suas mãos que conhece quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça e que sabe de todas as coisas é um Deus onipotente um Deus onipresente quando nós entendemos a grandeza de Deus nós aprendemos a confiar mais nele a pedir com mais fé a nos derramar com mais inteireza na presença dele sabe como um pai mesmo e é um dos capítulos do Francis ele fala exatamente sobre isso sobre o perfil de Deus ser pai de ser um pai que escuta a própria bíblia fala sobre acaso um filho pedindo pão um pai dar a pedra e a gente é exatamente isso que você falou de a gente ter fé de quem está nos escutando é o Deus que é soberano que é dono de tudo que tem toda a supremacia recentemente eu até dividi isso com algumas amigas tem uma pessoa muito difícil na minha família uma pessoa que assim que eu olhava e falava assim impossível sabe aquela pessoa que você fala impossível de se converter e eu orava assim Deus sabe aquela oração meio calvinista meio não sei o que ai Deus é soberano se ele quiser ele faz mas sem mim sem fé e recentemente essa pessoa mudou assim da noite pro dia foi inusitado porque eu nunca vi uma conversão tão rápida de acordar no outro dia e falar mudei vou mudar e assim segue sabe todo dia uma progressão uma santificação progressiva e depois que eu presenciei isso eu pedi perdão pra Deus pedi perdão porque eu duvidei do caráter dele e duvidei do tamanho do poder dele as vezes a gente ora só pra dar um checklist ali né pra cumprir tabela e a vida cristã é muito mais do que isso é você pedir sabendo que o seu Deus pode fazer sabendo que ele tem toda a capacidade e pra mim dentro da igreja ainda eu cresci dentro da igreja nasci cresci e tudo ver isso faz com que eu lembre da minha conversão você viveu isso também que cresceu na igreja como que é essa sua fase como que foi a sua fase de conversão mesmo de entender que o amor de Deus é uma loucura pro mundo eu até comentei na conferência pra adolescentes que teve aqui sobre como em algum momento da minha vida eu precisei mudar minha postura ainda que tivesse crescido na igreja porque eu sempre achei que por crescer na igreja e nunca ter me desviado eu achava que eu não tinha um testemunho de vida assim como os ex ex não sei o que ex não sei o que me converti sou a outra pessoa mas eu entendi que permanecer nos caminhos do Senhor durante toda sua vida é também um grande testemunho um testemunho tão forte quanto o de alguém que sei lá um dia usou drogas e hoje está liberto e em um momento da minha adolescência eu precisei levar o pecado a sério precisei entender que algo precisava mudar e a partir daí eu levei mais a sério o conhecer a Deus o estudar a palavra de Deus o a consciência de que eu precisava ser sal e luz para outras pessoas então eu creio que até quem nasce na igreja precisa ter esse divisor de águas precisa ter um novo homem quem eu era precisa deixar de existir para que a partir dali eu possa nascer de novo e ser um novo alguém e sobre isso que você falou de ter pessoas que você acha que não são impossíveis de ser transformadas a gente tem muita facilidade em colocar pessoas em caixinhas e dizer essa aqui é quase crente tem tudo para ser crente só falta aceitar Jesus mas o resto é crente agora essa aqui não tem jeito e é mais uma mais um exemplo de como nós simplesmente temos uma amnésia espiritual esquecemos do poder de Deus esquecemos do Deus que fez Paulo o perseguidor da igreja ser quem Paulo foi né e eu tive uma experiência muito muito próxima a mim na minha vida de de alguém que eu orei por anos por uma conversão por uma transformação de vida e quantas vezes eu desanimei quantas vezes eu desisti de orar por essa pessoa e no último ano da vida da vida dele eu pude perceber e ver uma mudança genuína e isso me encoraja a a orar por outro sabe mas mesmo que você que esteja nos assistindo ainda esteja nesse processo de oração esteja aí orando 10 20 anos por alguém e não viu isso acontecer creia no Deus que faz tudo novo no Deus de recomeços no Deus que restaura e no Deus que tira as vendas nos olhos de alguém e faz esse alguém começar a enxergar né este louco amor exatamente falou tudo né quase fechou já é pensar que ele foi capaz de nos salvar né mesmo a gente tendo toda essa renca de pecado mesmo nós sendo miseráveis ele ele nos salvou e a gente não entende o critério então como que a gente vai arranjar um critério para ele salvar ou não o outro né o amor dele é incondicional então o que a gente faz é orar e agradecer a ele por tantas misericórdias tantas bênçãos que ele tem nos dado essas pessoas difíceis elas são prova do amor dele por nós porque elas nos forjam a imagem de Cristo também a gente pode ver de uma maneira mais mais profunda né as pessoas difíceis elas são instrumentos de Deus para que a gente se pareça mais com ele para que a gente seja mais manso pacífico amável então a gente pode ser trabalhado né Marcos assim o programa está ótimo tem muita coisa esse livro daria muito mais para a gente falar mas eu quero pedir para você dar uma palavra última assim para quem está nos assistindo e encorajá-los a ler e viver o louco amor tá eu vou deixar aqui o versículo que ele terminou o livro que é o de 2 Timóteo 4 7 e 8 que diz assim combati o bom combate terminei a corrida guardei a fé agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos os que amam a sua vinda que isso possa te encorajar a combater um bom combate te faça lembrar que você está em um combate enquanto aqui na terra você não está aqui a passeio você não está aqui brincando mas você está aqui com uma missão uma grande missão por sinal que isso te encoraje a viver um evangelho radical que isso te encoraje a viver os seus dias de forma digna do evangelho porque a nossa vida é como um sopro passa muito rapidamente mas a forma que nós escolhemos vivê-la é o que vai definir a eternidade e viver intencionalmente para levar outras pessoas a Cristo é o que de mais nobre você pode fazer durante sua vida aqui na terra muito bom já estou encorajada aqui quero sair daqui pregando já mas é lindo ver o agir de Deus eu espero que você esteja encorajado já a viver esse louco amor inclusive pregando onde você puder pelas redes sociais nesse período que a gente passou que a gente tem passado e que você possa encontrar nas escrituras o verdadeiro motivo da sua existência né foi um prazer estar com você aqui hoje foi um prazer estar com você Marcos é muito bom ter pessoas crentes pessoas sábias nos aconselhando e que a cada programa a gente se sinta assim mais abençoado e mais sábio eu espero você aqui no próximo sábado esteja com Deus e tchau tchau e tchau